O Homem ao Lado é um filme argentino dos diretores Gaston Duprat e Mariano Kohn. Trata-se de um thriller ou uma comédia ácida, depende do ponto de vista. O filme foi gravado na Casa Curutier, em La Plata, a única obra do arquiteto suíço Le Corbusier construída na América Latina. A casa foi construída em 1955, encomendada pelo médico cirurgião Pedro Domingo Curutier, de modo que no módulo frontal ficasse sua clínica e na parte traseira a residência em si. A casa foi declarada como patrimônio mundial pela Unesco e pode ser visitada desde 2002. Atualmente, ela está alugada à Associação Profissional Colégio de Arquitetos. Então, se você gosta de arquitetura e estiver em Buenos Aires, vale a pena dar uma passada na Casa Monumento, que fica a pouco mais de uma hora da capital argentina. Em O Homem ao Lado, a Casa Curutier tem papel essencial, uma vez que a história narra os conflitos entre dois vizinhos. Um deles, o designer Leonardo, vive com sua esposa e filha pré-adolescente na bela casa. Já Victor, o outro vizinho, está em reforma e deseja construir uma grande janela em seu apartamento para melhorar a luminosidade, com vista privilegiada à casa de Leonardo e sua família, fazendo-se sentir extremamente invadido e iniciando uma grande discórdia entre os dois vizinhos. O filme foi o longo argentino mais premiado daquele ano, recebendo, entre outros, prêmios no Festival Mar del Plata, na Argentina, e em Toulouse, na França. Com o humor ácido, o filme mostra o choque entre dois mundos. De um lado, um renomado designer e professor universitário, e de outro, um homem pobre, simplório e sem papas na língua, que é filmado na janela, desde o início, em um enquadramento que o torna, ao mesmo tempo, ameaçador e ridículo. E aí, de que lado você vai ficar? Ou será que não vai precisar de lado, porque eles chegam em algum acordo? Ficou curioso? Então aperte o play e descubra! Boa sessão! Boa sessão! Boa sessão! Boa sessão! Boa sessão! Boa sessão! Obrigado.